E aí galera do canal, beleza? No vídeo de hoje, sub 4 em 1km, vamos ver! Então galera, deixando bem claro para vocês, relembrando aí, quem está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever. Lembrando aí que eu não sou um corredor profissional, nem semi-profissional, sou um amador dos amadores. Comecei a correr porque fiquei sem bike, aí a bike está para chegar, estou correndo, para não ficar parado. Então, como a gente começa a correr, iniciante principalmente, gosta muito de velocidade. Já fiz algumas paces assim, o meu mínimo, minha pence melhor foi 4.3, nunca foi menor do que isso. Aí hoje eu acordei bem disposto, vou fazer um alongamento aqui agora, vou mostrar para fazer um alongamento. Vou fazer uma corridinha mais ou menos de 1km leve, para aquecer bem, subir a frequência cardíaca. E depois vou tentar fazer o sub 4, tá? Em 1km de corrida, fazer uma pace abaixo de 4, 3.9, entendeu? Alguma coisa do tipo, vamos tentar. Então, acompanhando. Música 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 Aquecimento, vamos fazer um aeróbico mais dinâmico. Agora vou dar uma corridinha de 1km aqui mesmo, em volta da quadra, bem devagarzinho, tranquilo, só para aquecer mesmo, para depois fazer o treino de tiro, tá? Sub 4, 1km aí, vamos lá. Música Tá aí galera, terminei, corridinha de 1km leve. A pace 6.37, 1km de distância e cheguei no modo aeróbico, tá? 1km, frequência cardíaca 1.66. Então galera, já fiz o aquecimento aeróbico, corri 1km, já deu para dar uma suada, corri 1km leve. Já cheguei na modalidade aeróbica da frequência cardíaca e é isso que eu queria. Agora não vou deixar o corpo esfriar, já vou correr 1km no tiro. Espero conseguir a pace sub 4, vamos ver no que vai dar. Infelizmente não vou conseguir gravar, decorrendo, porque eu estou sozinho. Mas vamos ver, espero o resultado aí, se vai ser bem positivo. Acompanha aí. Isso aí galera, o GPS aqui já está sincronizado certinho. Vou correr até lá e vou voltar aqui. Aí vou tentar a pace sub 4. Valeu galera, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva. Já deixa o like. Tamo junto. Pessoal, pace 3.56, 1km, frequência cardíaca 176. Caraca, me embolei na respiração, se treinar um pouco mais dá para fazer melhor. Mas me embolei muito, me embolei muito na respiração, mas o objetivo concluído. Está na tela aí para vocês a pace. Caraca. O cansaço físico não tive, foi de boa. O maior problema foi a respiração. Errar a respiração. Puxei muito pela boca, me embolei. E quando cheguei lá no final para fazer a curva também, eu me senti que quando eu voltei, eu não voltei bem. Dá para fazer melhor. Mas está aí, cumprido, sub 4 e 1km. Para a galera que está iniciando aí, esses tipos de desafios são bem interessantes para você ver sua capacidade. E para quem é profissional, eu deixo bem claro que eu sou muito amador. Estou gordo. Estou assim, o EMC está sobrepeso, está acima do peso ideal. Mas estamos aí tentando melhorar cada dia. Deixa o like e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Tamo junto. Tchau.